Se liga neste resultado aqui. Hoje eu forrei o bolso mais uma vez no Fortuny Tiger, utilizando uma plataforma nova. Eu sempre falo pra vocês, utilize plataforma nova. Plataforma nova paga muito. Essas plataformas antigas não estão pagando mais. Cai fora, tá? Só utilize plataforma nova. Porque é o que mais tá pagando, pessoal, nesse momento. Eu vou deixar o link dessa plataforma aqui, que eu acabei de falar pra vocês, na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado, tá? Pra você também conhecer essa plataforma, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês aqui uma estratégia que tá dando muito certo pra mim. Nessa plataforma. Que tá fazendo o tigre soltar bastante carta pra mim com muita frequência. Então, vamos lá. Você vai se cadastrar na plataforma, tá? Primeiro ponto. Segundo, você vai colocar uma banca mínima, beleza? Terceiro ponto. Ficha mínima no Fortuny Tiger, beleza? Fortuny Tiger, 10 rodadas automáticas. Modo turbo desativado. Esqueça ativar o turbo na primeira tentativa, gente. Quando você ativa o turbo, você tá sendo igual a maioria da galera que já quer começar com turbo ativado. Desativa. É dessa forma. É dessa forma que eu tô fazendo aqui. E tá dando certo pra mim. Turbo desativado. Rodou. Não bateu nada. Vai repetir novamente. Só que agora você vai ativar o turbo. Presta atenção. Eu não sei o que tá acontecendo nessa plataforma. Pra vocês verem que é uma estratégia simples, mas tá dando muito certo pra mim. Então, vai dar certo pra você também. Beleza? É só aplicar o que eu tô te passando aqui nessa plataforma que eu deixei o link aqui embaixo. Na plataforma fixado. Na plataforma aqui, né? Que tá fixado. Na primeira ou na segunda tentativa, o tigre vai soltar, forra o bolso e vamos pra cima, galera. Vamos tirar dinheiro dessa casa aí que ela tá pagando muito. Valeu? Forte abraço. Eu espero ter ajudado. Eu espero ter ajudado.